Tigre agora pra tentar dar uma recuperada. Vambora. Mano, era só completar a fileirinha da direita, mano. Falou da F aí, já deu ruim. Vambora. A meta é dar uma forrada aqui nesse tigre, cara. Vambora. Opa, opa, opa! Ah, mano, de comecinho soltar essa carta ia ser mech demais. Calma. Vambora, vambora, tigrão. Já deu uma ameaçada. É um sinal bom. É um sinal muito bom. Deu uma ameaçada. Tá vindo um yield. O jogo tá querendo pagar. Vamos ver se vai pagar. Opa! Opa, ameaçou de novo. É um bom sinal. É um bom sinal. Vamos ver. Vamos ver se vai dar bom. Calma, aqui não pagou. Aqui pagou um pouquinho. Calma, vambora. Opa, falei em cima. Calma, vamos, vamos. Mano, acho que dá pra dar uma aumentadinha, hein? Eu acho que dá pra dar uma aumentadinha. Não, ainda não. Calma, acho que não é hora de aumentar ainda, não. Ou dá pra aumentar. Mano, a beta 50 aqui só tá dando suga-suga. Opa, era pra eu ter aumentado. Eita, porra, esse é brabo. Esse é muito bom. Já completou uma? Mano, completou outra? Que isso, cara? Que isso, mano? Eu nunca consigo completar essas boas, chat. Que isso, cara? Aquela ali é muito bom, mano. Agora ele já vai começar a dar um suga-suga, tá vendo? Opa, suga-suga nada. Mais milzão pra conta do pai, bora. Bora, tigrão. Mano, tigrão, tem coragem de soltar outra carta? Tem? Tem? Eita, ameaçou. Tigrão. Tigrão, tem coragem de soltar outra cartinha pra nós, tigrão? Vem, fala a verdade, tigrão. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se ele faz a boa. Vamos ver, calma. Não foi. Não foi. Ah, beleza, beleza. Opa, pagou mais um pouco. Tigrão, tem coragem de soltar mais outra? Faz a boa? Tigrão, tigrão. Mais uma cartinha pra nós. Nesses 200 contos que eu tenho aqui, tigrão. Nesses 150 aqui, tigrão. Eita, porra! Pegou! Opa! Vamos, tigrão brabo! Pagou pouquinho, mas pagou bem. Tá bom. Betizinha de 50, pagou 2 de 100. Tá ótimo. Eita, soltou a carta. Que isso, mano? Que isso? Esse tigre aqui tá surreal hoje, hein? Calma. Quer meter o pé? Opa, soltou! Soltou a laranja. Tem que completar. A laranja é o pior que tem. Completar o padrão. Dá aquela completadazinha. Vamos lá, tigroso. Vamos lá, tigroso. Marulo, chato. Foi moleque. Eu tentei! Você errou aí, viu? Você foi moleque agora, tigrão. Papo reto. Opa, pagou mais um pouquinho. Vamos, tigrão. Caramba, eu nunca fui continuar no tigre ele pagar, mano. Não, mentira. Semana ele pagou 3 seguido. Vamos, tigrão. Vamos, tigrão. Vamos, tigrão. Vamos, tigrão. Opa, opa! Ameaçou de novo. Opa, pagou embaixo. Mais milzinho. Toma. Ai, cara. Mano bom. Calma, mano. Ele não tá parando. Bora, tigre. Bora. Opa, pagou em cima. Pagou na diagonal. Beleza. Mais 280. Eu confio que ele vai soltar mais uma cartinha. Bora, tigrão. Bora, tigrão. Bora, tigrão. Bora, tigrão. E agora já começou a dar um suga-suga, tá? Começou no suga-suga. Isso aqui não é um bom sinal. Não é um bom sinal, cara. Calma. Nada, nada. Nada. Nada, nada. Opa, devagar e sempre. Devagar e sempre. Vambora. Nice. Opa, vamos. Vamos, tigrão. Cara, mano do céu. Ele já pagou dois bônus, né, mano? Acho que já era pra não ter metido o pé, né, cara? Mano. Mas não sei, eu acho que... Nossa, ele tá ameaçando muito, cara. Ele quer pagar outro, mano. Tão pedindo pra aumentar. Vamos botar 75? Bora. Eu dei mais um cliquezinho, olha, em 75. Opa, pagou. Olha, que delícia. Mais mil e quinhentinho. Vambora. Mano, ele não tá parando de pagar, cara. Tá no horário bom, eu acho, tá? Vamos. Deu aquela bugadinha, mas voltou já. Vambora. Vambora, pagou embaixo. Opa. Mano, tá ameaçando demais, chat. Acho que eu vou aumentar mais um pouquinho, mano. Vamos, tigre. Vamos, tigre. Vamos. Opa, pagou mais um pouco. Vamos, tigre. Vamos, tigre. Vamos, tigre. Opa, ameaçou de novo. Vou aumentar agora, mano. Betzinha de 100 agora. Vambora. Vamos pra 100? Vamos ver se a betzinha de 100 vai dar boa. Opa, pagou na diagonal aqui. Quentinho. Bora, tigrão. Bora, tigroso. Bora, tiger. Solta a carta de novo, tiger. Solta essa cartinha, vai. Mostra que tu é o brabo. Prova que tu é o brabo. Opa, nossa. Quase completou, mano. Olha isso. Tá, vou continuar, chat. Já que eu continuei, vou continuar agora. Betzinha de 100. Espera aí esse malvadão pagar, mano. Pagou na diagonal. Pagou mais um pouquinho lá em cima. E pagou na diagonal de novo. A betzinha de 100 já começou a ficar mais suga-suga, tá vendo? É foda, mano. Saiu aumentando assim, chat. Era pra ter dado uma seguradinha mais. Mas aumentou, continua. Dá pra recuperar. É só ele pagar o bônus. Bora, tigrão. Bora, tigrão. Mano, a betzinha de 100 não tá boa, chat. Eu vou dar uma aumentadinha nela. Eu vou botar a betz de 120, cara. Vou arriscar. Bora, tigrão. Opa, pagou lá em cima 600. Aqui pagou 192. Tigrão, tigrão, tigrão. É só soltar a carta agora, tigrão. Ai, que delícia. É só tão bom. Esse é brabo. Meu Deus, mano. Esse é brabo. Bora, completa. Por favor, tigre. Eu nunca te pedi nada. Brincadeira. Já pedi pra tu pagar. Mas tu nunca pagou esse pra mim, tigrão. Vamos, tigrão. Vamos completar isso, cachorro. Vamos. Só mais um. Só mais um. Por favor, tigre. Porra. Vamos, chate. Primeira vez que eu completo. Vamos. O que é isso? Mano, mano, nunca que eu completei essa aqui, meu chate. Primeira vez na minha vida. Mano, valeu a pena demais confiar no... Tigrão, boa porra. Vambora, chate. Vou mais uma. Vou dar mais um dinheirinho pro tigre. Toma, tigre. Toma, tigre. Recupera mais um pouco. Pagou outro. Mano, que figurinha boa. Mano, eu já peguei desse aqui. Nunca pagou, mano. Essa é a primeira vez que eu pego esse e paga. Calma, 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 calma. Vamos ver se vai dar bom. Só mais uma. Só mais outra. Só mais outra. Só mais uma. Nossa, eu aumentei na hora. Olha, ele quer me pagar de novo. Não é possível, não, tigre. Você quer me pagar de novo, cara. Não é possível que ele quer me pagar de novo, meu chate. Vambora. Tá bom, tá bom. Aqui pagou. Mete o pé. Tamo com 772, chate. Nossa. O tigre salvou. O tigre salvou. Ó. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri